Estão atacando o Ariete! A CIDADE NO BRASIL Ah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Preparam o ariete para uso! Vamos! Vamos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.